Mais de um milhão e meio de pessoas começaram o ano no litoral norte e os números devem continuar altos durante toda a temporada. Caraguatatuba é um dos destinos mais procurados para as férias. E não é à toa, né? A cidade tem belas praias, esportes radicais, música na praça e até uma feijoada de frutos do mar. Ficou com vontade? Dê uma olhada nas dicas que nossa equipe preparou pra você. Está aqui, no alto de 340 metros, o lugar mais procurado pelos turistas, o Morro de Santo Antônio. Quem sobe no morro só pra dar uma olhadinha acaba não resistindo. Primeira vez, o que que sente? É como se eu fosse marcar o primeiro encontro com a primeira namorada. É muito gostosa a sensação, né? Esse friozinho na barriga é mesmo contagiante. Resolvi arriscar. Escolhi o parapente, que é mais devagar que a Asa Delta, e parti para um voo duplo. O passeio de 10 minutos sai por 100 reais. Olha, a hora que chega aqui é que começa a bater o medo, hein? Não, tranquilo. Até agora eu tava corajosa. Olhar pra essa pista aqui... Vai, 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 vai. Meu Deus, eu não tô... Uh! Uh! Ha! É, mas o medo passa rápido. A sensação de liberdade faz a gente esquecer a altura. A 500 metros do chão, tudo parece mais tranquilo e especialmente bonito. O único inconveniente é um certo enjoo. Normal, hein, principiantes? Oi, você maleou? É, dá uma enjoadinha, né? Mas daqui a pouco passa. Tá bom, irmão? Ficar um pouco em terra firme, sim. E fomos em busca de areia firme. A maior cidade do litoral norte tem 17 praias. Nessa aqui, a atração é a pescaria. Assim mesmo, em pé. Mas Aguaçu é a melhor praia pra chamada pesca de arremesso. Essa aqui é a Praia da Mococa. Por toda extensão, a gente encontra essa areia mais escura, que as pessoas acreditam ser milagrosa no tratamento de artrite e artrose. Por isso, não é difícil a gente encontrar pessoas assim, ó, passando areia pelo corpo. Dá licença, a senhora tá usando areia pra quê? Porque eu sinto muitas dores no joelho. E aí, como é que faz? Passa areia? Passa areia e daí a dor alivia um pouco. A areia aqui é monazítica, com grande quantidade de urânio. Não há comprovação científica se ajuda nesses tratamentos. Na Jaque Alivia, já na Martim de Sá, alívio mesmo é achar um lugarzinho pra montar o guarda-sol. Essa é a praia mais badalada de Caraguatatuba. Por isso, se você procura por águas mais calmas, é melhor seguir em frente. Há poucos quilômetros dali, encontramos a Praia da Cocanha, ideal para passeios em família. Tanto que muitas vêm assim, ó, completas. Dois ônibus. Dois ônibus com a família? Dois, 92 pessoas. E quem é que tá aí? Fala pra mim. A família desse aqui tem, eu acho que um... é 30, né? Mais ou menos. E vieram de onde? Nós viemos de Barueri. Vou mostrar aqui o que vocês trouxeram, então. Vamos lá. Abre aí. O que que tem aí? Refrigerante. Refrigerante, cerveja. Bolo, aceita? Bolo de fubá? É. Mas quem tá na praia também não abre mão de frutos do mar. E eles inspiraram até uma feijoada. Eu sonhei com a feijoada de frutos do mar. Levantei, eu acordo muito cedo. Coloquei tudo no papel, o que vai na feijoada tradicional brasileira. E fui substituindo, fui adequando com os peixes da nossa região. Depois do almoço, a pedida é um passeio de bicicleta em família. Tem modelo pra três, quatro e até oito pessoas. O que a gente estimula aqui é que o povo deixe o carro parado e venha andar de bicicleta. Porque assim você consegue ver a natureza, ver os pássaros, sentir o ar no rosto, né? Quando a noite cai, é na pracinha com fonte iluminada que todo mundo se encontra. E olha só, a praça ainda tem coreto. E o melhor, com música. Costume que começou lá no comecinho do século passado. E atravessou os anos sempre com o mesmo prestígio. Bom, agora é hora de descansar, pra acordar cedo no dia seguinte e aproveitar mais da cidade. É hora de descansar, pra acordar cedo no dia seguinte e aproveitar mais da cidade.